Em a pirrada disputa da etapa do Autódromo de Potenza em Minas Gerais, foram conhecidos os finalistas da Copa Truck. É só conferir! A Copa Truck definiu os finalistas da temporada 2021 com uma apresentação histórica no novo Autódromo Potenza, em Lima Duarte, interior de Minas Gerais. A pista recebeu no último final de semana sua primeira competição de nível nacional, que viu Felipe Giafone e Danilo Girani como grandes vencedores. Com a aplicação dos descartes obrigatórios dos três piores resultados, três pilotos estão elegíveis para disputar o título nas duas categorias em jogo. No geral, após dois terceiros lugares no MG, André Marques parte para Curitiba, palco da decisão no dia 5 de dezembro, com 227 pontos contra 212 de Wellington Cirino, que teve um fim de semana complicado, e 209 de Felipe Giafone, favorecido pela vitória na Corrida 1 em Potenza. Já na Super Truck, Felipe Toso conseguiu salvar um fim de semana que parecia perdido, largando em último na prova 1 e salvando um terceiro lugar e uma vitória nesta ordem, se aproveitando dos problemas dos rivais. Ele vai para a finalíssima com 218 pontos contra 209 de João Augusto e 202 de Juliano Lozaco. O resto dos pilotos de ambas as categorias não possuem chances matemáticas de brigar pelo campeonato, uma vez que serão 40 pontos em jogo na decisão. As corridas que marcaram a estreia de Potenza no calendário foram extremamente atribuladas e competitivas. A primeira disputa acabou maculada por um forte acidente entre Danilo Alamini e Fabinho Fogaça, que deu muito trabalho para a turma do resgate. Nos minutos que restaram, no entanto, as disputas foram apertadíssimas e Giafone superou Beto Monteiro por 2 segundos no geral, enquanto Daniel Kelleman venceu pela primeira vez na Super Truck, seguido por Rodrigo Pimenta. A bateria complementar viu Jair de Sonzini largar da ponta e liderar a maior parte da prova, mas o azar bateu a sua porta e ele queimou o radar, sendo obrigado a cumprir o drive-thru e dar liderança de mão beijada para a Dirani. Dirani largou no fundo do pelotão na corrida 1 e venceu com 1 segundo de vantagem para Paulo Salustiano. Já Toso venceu após uma enorme confusão que tirou da prova o então líder Kelleman, além de Lozaco e de Jaume Piveta. A Copa Truck agora tira um intervalo de quase dois meses até a grande final, que será exibida ao vivo pela TV e canais oficiais.